Foi você que cacou a pedra na minha cabeça? Eu não vou mais fazer nada disso. Ah, foi ela! Ah, agora você que puxou o carro dos meus pais? Foi. Foi, né? Não vai mais fazer. Não vai mais fazer. Mas agora não muda não. Corta o cabelo dela, Maria. Pode raspar, pode raspar. Pode raspar. Raspa, Maria. Maria, agora a gente vai dar a lição que essa garota merece. Tá com a maquininha aí? Vê se tá funcionando. Fala baixo. A gente tem que falar baixo, né? Não pode esquecer, não pode esquecer. Não, coração. Eles estão dormindo, gente. Eles tiraram o sono enlatado. Vai, liga aí, liga aí. E corta de verdade, tá? Tá funcionando de verdade. É, a gente pegou essa cadeira aqui pra botar ela sentada. Vamos botar ela sentada. É, eu vou abrir. Pode abrir? Ué, cadê ela? Ué, tá com medo? Nossa, tá com medo. Olha aqui. Não grito aqui na minha casa não, tá? É, sai daqui. Sai. Calma aí. Que a gente vai resolver esse problema. É. Tá? A gente vai resolver. Pode sentar aqui. Senta aqui. A gente tem uma surpresa lá pra gente. A gente também tem uma surpresa. Senta. E eu não quero você gritando. Porque se você acordar meus pais, você vai ver. O negócio vai ficar pior pra você, tá? Pra começar, pra você ver que a gente não tá brincando. Mostra o nosso brinquedinho pra ela, Maria. Você gosta do seu cabelo? Você acha do seu cabelo bonito? Você gosta do seu cabelo bonito? Eu gosto do seu cabelo bonito. As suas tranças. Se você não fizer o que a gente tá pedindo, a gente vai cortar. Eu não tô nem brincando, tá? É, mas não pode fazer isso. Não pode? Então corta, Maria. Você quer que eu corte agora? É horrível. Eu adorei esse cabelo lereiro. Ah, hoje você vai ser. Você vai escolher o tamanho. Não, né? Agora você não tá gostando? Eu tô gostando. Ué, agora você não achou legal? Eu farei um penteado bem lindo, né? Vamos fazer assim, ó. De raspar a cabeça. Vamos fazer um penteado assim? Bora, vamos. A gente raspa aqui e aqui. Deixa só no meio assim, ó. Ai, agora ela tá de não, de santinha. Na hora de dar uma surra na minha irmã, você gostou, né? Na hora de tacar uma pedra na minha... Agora eu quero saber. Ela foi legal. Foi você que tacou a pedra na minha cabeça? Ela fica legal cortar seu cabelo. Hein, Júlio? Foi você que tacou a pedra na minha cabeça? Desculpa, eu não vou mais fazer nada disso. Ah, foi ela. Ah, agora eu tô assumindo que foi você que me deixou o carro dos meus pais? Foi. Foi, né? Eu não vou mais fazer. Não vai mais fazer. Mas agora não muda, não. Corta o cabelo dela, Maria. Liga essa maquininha, Maria. Liga, Maria. Vamos cortar, vamos cortar o cabelo dela? Acho que ela vai ficar melhor de cabelo curto. Ué, agora é... Ih, agora ela tá com cara de santa. É, nossa, que engraçado. Me dá esse telefone. Me dá esse telefone, Júlio. Não? Então corta, Maria. Pode cortar. Pode raspar. Pode raspar. Pode raspar. Raspa, Maria. Corta, corta. Pode cortar. Pode cortar, Maria. Pode cortar. Uhum, né? Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver se tem alguma coisa legal no telefone da Júlio. Vamos ver a conversinha com a amiga dela. Natália! Uma das amigas... Você gosta da Natália? Uma das amigas que bateu em mim. Ó, Natália. Vamos ver as conversinhas com a Natália. Segura aqui pra mim. Vamos ver. Vamos ver. Tô gravando. Olha, amiga. Soube o que você tem com a Cristina. Mandou bem a sua amiga. Você não tem pra fazer nada porque eu tô aqui, ó. Gente, ela fala muito palavrão. Olha isso aqui. Que boca suja, hein, Júlio. Que boca suja, hein. Que isso. E a carinha de santa, nem parece que ela... É, nem parece, né? Pega, pega a maquininha. Começa daqui, eu não tô brincando. Começa da careca. Não tô brincando. Começa da testa dela. Isso aí fica quieta. Da próxima vez tem que ser pior. Bora, junta as duas. Pô, pior que isso, só seu... Ah! É! Nossa, é pesado. Que maldosa. Mas quebrar uma perna, por que não? Tananã é pesado. Olha isso aqui, gente. Mas querer uma perna. Temos que intimidar com cuidado. Tem que intimidar. É, né? Tem que intimidar. É, você tava planejando alguma coisa com a gente, é? Ela não te fala mais não agora? Agora é arrumadinha? É, tá calada agora. Tava pensando. Temos que fazer algo pesado. Pra nunca mais ter que ver a cara dessas... Nossa, é sério isso, gente? Olha aqui o linguajar que ela usa. Que mal educada. Que linguajar é esse? Posso arrumar umas garotas da pesada pra rasgar elas todinhas. Nossa. Olha, eu sei a hora que elas saem e chegam da rua todos os dias. Você fica espionando. Ela fica espionando. É nossa fã agora. É nossa fã. Ó, senta aí. Senta aí. Eu não tô brincando com você. Sério. Não tô de brincadeira. Se você acordar nas quais eu raspo mesmo, tá? Não. Se eles acordarem, já era. Você vai raspar a cabeça dela. Depois a gente combina certinho. Essas vão se arrependerem. Olha aqui. Já tá demais, né? A gente poderia fazer alguma coisa com isso, não é? É, eu vou fazer. Segura aqui o telefone. O que você vai fazer? Eu vou dar uma aula com essa tua amiga. Pedindo e falando assim, ó. Agora elas são minhas novas amigas. Eu amo elas. Não? Não quer fazer não? Não quer fazer não? Você não vai fazer não? Você não quer fazer? Eu não quero fazer. Você vai falar assim. Elas são minhas novas amigas. Eu amo elas. E agora eu não faço mais nada com elas. Pode falar. Então, a Lohony e a Maria, elas... Agora elas são minhas amigas. É... Não faz mais nada com elas, tá? Não quero que faça mais nada com elas. Acho que ela deveria mandar mais alguma coisa, não? Ah, não. Agora eu vou mandar. Segura aqui. Chama ela... Chama ela de falsa. Chama de bando de coisa. Chama assim. Vem cá. Chama... Fala pra essas amigas não chegarem mais perto dela. E vocês são umas falsas mentirosas. Não faz isso. Elas vão me bater. Não. Fala que agora eu sou amiga só delas e pra elas saírem. É. Falsas e mentirosas. Eu quero saber da Loh e da Maria. E se vocês passarem na minha rua, vou dar uma surra. Pronto. Pronto. É igual fizeram comigo, né? Igual fizeram comigo. Igual fizeram comigo. Ela não gostou não, né, Maria? Na verdade, ela gostou muito, né? Muito de alunos comigo. Você acha que eu gostei de levar uma pedrada na cabeça? Você acha que eu gostei? Me juntaram. Você acha que eles gostaram? Não adianta ficar com essa cara de sonsa, não, tá? Isso é pra você aprender. Isso é pra você aprender. De tudo que vocês desejam. Ué, cadê a marra? Não tem mais marrinha agora, não? É. Agora você é boazinha? Gente, eu prometo que eu não vou fazer mais nada. Deixa eu ir embora, por favor. Toma esse telefone aqui. Olha só, eu vou deixar você ir embora, mas se eu pegar você cochichando, rindo, tramando alguma coisa, eu raspo a sua cabeça. A gente descobre que você fez alguma coisa, que você falou alguma coisa pra essas meninas, a gente raspa a cabeça. A gente não tá brincando, a gente vai raspar mesmo, tá? Todo o seu cabelo. Eu espero que tenha zerado aqui, porque você pichou o carro do meu pai. Aquela tinta eu acho que não sai. Aquela tinta sai? Não sei. Não sabe, né? Pois é. Eu fui passar a mão, acho que seco, acho que não vai sair. Eu tô com o machucado de uma pedrada que você me deu. Eu nem sei se eu vou precisar ir no médico pra resolver isso aqui. Eu fiquei com vários rostos. Eu fiquei com vários rostos. Eu fiquei aqui. Meu nariz sangrou. Meu nariz sangrou. Meu nariz sangrou. Então você já fez tudo o que você queria fazer. E olha, a gente... Você acha que a gente queria estar aqui fazendo isso? Pois é. Eu só queria fazer. Foi você que arrumou. Você tá sentada aqui por sua culpa? Por sua culpa. Foi você que fez tudo isso. Nem adianta ficar de santinha agora não, tá? A gente vai deixar você ir embora, mas eu já avisei. Eu não quero murmurinho. Se a gente passar, eu não quero você rindo. Nem olha pra gente. Se a gente passar, você vira a cara pro outro lado. Eu não tô brincando. É. Nem tenta passar na nossa rua também. Daqui. Você tá tirando a meia por quê? Pra eu ir embora. Você viu que eu vou me liberar? Uhum. Eu vou abrir aqui. Fica sentada aí. Você fica sentada. Eu vou abrir a porta. Se você descer gritando, eu vou atrás. Você não vai ficar atrás de você. Deixa eu te explicar um negócio. Ali o portão eu consigo travar pelo telefone, tá? Porque é a internet. A casa toda é automatizada. Se você descer gritando e acordar os meus pais, eu tranco o portão ali. Você não sai. Vai. Tá. Eu não tô brincando. Gente, fala ainda outras coisas. Vai. Antes que eu corte o seu cabelo. Vai. Vai. Antes que eu corte. Eu não tô brincando. Antes que eu corte o seu cabelo. E vai quieta. Desce quieta. Eu não tô brincando, hein. Oh, Maria. Meu Deus. Eu tô contadinha. Shhh. 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 Oh, Maria. Você ia acordar mesmo o cabelo dela, mas... Se ela fizesse alguma coisa, eu ria. Eu já tava no nervoso. Não. Mas, gente. A gente nunca teria coragem de fazer essas coisas. Não, gente. Eu tava... Não. A gente tinha que botar alguma coisa. Não, né? Porque... Ih, ela tá indo embora. Ela tá ali, ó. Ela foi embora. Foi, foi. Ela tá com um tênis na mão. Não vai ficar assim. Sim. Ela gritou que não vai ficar assim. Será que ela vai fazer alguma coisa? Como é que ela ainda tem coragem? Não, ela tá saindo correndo, Maria. Ela tá olhando pra gente. Cara, eu não queria fazer nada com ela, não. Eu não queria conseguir raspar a cabeça dela e nem fazer nada. A gente tava fazendo isso, tipo assim. A gente precisava, tipo... Pra ver o que tá acontecendo, né? É. E, gente, ela fala palavrão muito. Assim, ela xingou a gente. Ela falou muito nada, gente. Mas, tipo, coisas horríveis. É uma coisa pesada mesmo. Horríveis, pesada. E eu ainda tô com uma pedrada na cabeça também, né? Gente, não é legal isso que ela fez. A gente precisou fazer isso pra ela atacar. É. Mas, tipo assim, eu não sei se o que ela falou de que, tipo, isso não vai ficar assim. Eu não sei se ela vai fazer alguma coisa, entendeu? Mas eu espero que não também. Depois de tudo que aconteceu, eu acho que a gente... Eu espero que ela tenha entendido. É, então... Pra cada um ficar do seu lado, sabe? Pra cada um ficar do seu lado, sabe? Você viu o que eu falei no final? A gente só tá ficando em paz. A gente nem queria estar aqui fazendo isso. Né? Não tem porquê. Eu espero que ela tenha entendido o recado. A gente não ia fazer nada também, mas eu acho que ela ficou com medo, sim. E eu acho que ela não vai fazer mais nada. Eu acho que a gente vai ter que descer. Vai tentar lavar o carro dos meus pais antes que eles acordem. A gente vai ter que colocar pra lavar, eu acho. Não, será que a gente não consegue tirar sozinha? É muito... Não dá pra tirar. Então a gente vai... Vamos descer. Vamos descer. Vamos agora. E a gente coloca o carro pra lavar. Lava aqui também, que tá muito sujo. É verdade. Mas eu acho que vai ter que fazer... Você vai ter que resolver pra mim depois. Aqui dentro. Mas vamos lá. Vamos descer. E a gente lava o carro. E não é pra falar nada, viu Maria? Não fala nada. E não vou continuar. Ai, não vou comer? Isso porque não tem coisa toda. Olha láочка. E não vai deixar nossos olhos. Obrigado.